Oi pessoal que nos acompanha, vou mostrar aqui uma válvula de fluxo padrão, essa válvula tem um furo menor, então ela proporciona mais rendimento, você pode retirar a válvula original e colocar essa válvula padrão aqui que vai te proporcionar um maior rendimento, nas Gampowers e nas Air Force SS, essa outra é de alto fluxo, é o padrão de alto fluxo, você retira essa original e coloca essa customizada, adaptada e vai te proporcionar um maior tiro, uma maior potência, é muito simples de retirar, basta você esvaziar o cilindro e com uma pequena chave, vou ver que tem dois pinos aqui, e girar que vai sair a válvula original e você vai colocar a válvula customizada, você mesmo consegue fazer isso, muito obrigado pessoal, até a próxima.